Conheço bem aquela igreja, eu frequentei durante algum tempo, quando o padre Celso, Celso Xen, um gaúcho, amigo meu, fazia as missas lá o domingo. Era uma igrejinha muito aconchegante. E antes disso, segundo o professor Gilberto Santos, que eu mando um abraço, historiador competente, que, aliás, comanda e lidera o Rolé da Ilha, que é um passeio por pontos turísticos e históricos aqui da Ilha do Nador, é um sujeito muito interessado na nossa região. E ele descreve aqui a história, um resumo da história da Igreja de Santo Antônio, que era uma capela. Era uma capela que o pessoal se reunia na praça, depois passou para esse endereço atual na Rua Capanema, quase esquina da Avenida Paranapuã. E aqui tem quatro fases. A primeira fotografia, se der para dar um zoom, é de 1940, depois de 1990, 2000, e, finalmente, essa atual, que está, eu acho que desde o ano de 2000 e pouco, até 2004, 2005, mais ou menos, é que ela ficou estruturada dessa forma aí. Em 2000 começou a obra. E tem uma pessoa, muito amiga nossa, que até o nome saiu trocado aqui no jornal, em vez de Antônio Machado, é Alfredo Machado. É um português, insulano, carioca, muito trabalhador, que construiu até aquela igreja ali na esquina da Estrada do Dendê, com a Avenida Paranapuã. Eu não estou lembrado o nome dela, do lado da Fiat, da Fiat ali na Avenida Paranapuã. E depois reconstruiu essa nova fase, deu cara nova à igrejinha de Santo Antônio, que era uma capela, uma capela lá que cabia umas 100 pessoas, mais ou menos, e hoje cabe, acho que, 500, 600 pessoas, e foi beneficiada, reconhecida pela Igreja Católica como paróquia. Então, tem seu padre lá, o seu pároco, ficou independente da igreja lá da freguesia. Então, o professor Gilberto Santos conta a história aqui, a participação da comunidade, diversos empresários, donos de ferro velho, donos de casa de material de construção, que contribuíram para cada mudança da empresa, para cada igreja, cada reconstrução, cada beneficiamento das condições do prédio da Igreja de Santo Antônio, que é histórica, uma igreja que congrega todo aquele pessoal católico ali do Tauá, das redondezas ali, e sempre teve padres ali muito simpáticos, muito solísticos, de participação muito comunitária. Então, essa é a história da Igreja de Santo Antônio, que está contada aqui pelo professor Gilberto, nessa meia página aqui, da página 16 do jornal dessa semana, e que as mudanças todas tiveram sempre como base a participação e o apoio da comunidade, como, aliás, sempre deve ser, qualquer que seja a religião, as comunidades apoiam os templos e igrejas que estão localizadas, instaladas na sua região, e com a Igreja de Santo Antônio, que é um santo casamenteiro, um santo especial, um santo das festas juninas. Então, parabéns, professor Gilberto, pela contribuição que dá ao conteúdo do jornal Ilha Notícias, contando uma vez por mês, pelo menos, sobre algum aspecto histórico da Ilha do Governador.